bom rapaziada e o seguinte a gente fez uma entrada né primeiramente seja bem-vindo aqui no canal né obrigado por você está acompanhando a gente né eu comecei essa banca com 50 reais estou aqui mostrando para vocês os passos de como tá alavancando a banca né jogando um pouquinho e ganhando um pouquinho né o que basta 25 reais para ganhar 51 reais a gente jogou aqui no jogo do Cruzeiro e Fortaleza tá um a um e o Vila Nova Paissandu também tá um a um né e cara é muitas pessoas né bate muita cabeça sobre essas partidas né que acaba tendo e não sabe aproveitar né e aqui ó Fortaleza acaba de virar em cima do Cruzeiro né Vila Nova ainda continua é um a um né isso aqui galera ainda é no primeiro tempo tá primeiro tempo os cara bateram né a gente teve esse lucro aqui né vocês podem ver que Fortaleza ainda tá ganhando ainda né e aqui eles paga dois reais para o Fortaleza terminar esse jogo ganhar bom galera bora ver aqui se a gente consegue né fazer um outro jogo aqui com esses 25 reais que a gente tem aqui no caso 26 reais certo vou procurar aqui ó esse Atlético Nacional é um ótimo jogo deixa eu ver aqui quem mais e deixa eu clicar aqui nessa partida para ver vamos ver o que que tem aqui para nós oferecer e tal muito pouco e para voltar lá calma aí esse Toluca também é muito bom esse jogo só que os caras estão pagando muito pouquinho ó e joga assim eu não vou né nem acima de dois e meio também eu não vou eu só vou se for acima de um um e-mail porque eu tô na regra do acima de um e-mail né então bora aqui procurar um outro jogo bom não vai ter né eu vou ter que esperar outra oportunidade para gente aqui tá mostrando para vocês que de fato né é esse resultado ele é muito bom acima de um e-mail né então foi aqui Cruzeiro e Fortaleza acima de dois de um e-mail um em 42 bateu Vila Nova passando um em 44 bateu a gente jogou 25 reais na cotação de 24 51 reais onde tudo começou foi aqui ó a gente jogou 50 reais para ganhar e 94 24 pegamos 44 joguinho né nesse jogo aqui ganhamos 74 aí nós pegamos 24 jogamos né não foi aqui esse que foi um jogo que tinha feito errado né saiu aí na quando eu fui ver tava 2 a 0 deu tempo de eu encerrar peguei os 24 de novo e investi aqui né ó pachuco Toronto né E aí eu investi os 24 aqui ganhei 50 reais anos e hoje né hoje é o que hoje é 5 né 5 de agosto é a gente jogou Vila Nova passando e Cruzeiro e Fortaleza então esses foram né 25 reais para ganhar 51 item aí dentro do resultado tá bom e é isso né acima de um e-mail é o nosso resultado eu ia fazer essas operações mostrar para vocês no ao vivo porém não deu certo certo quando eu menos pensei já tinha né já tava já com jogo é batido né tô abrindo aqui a tela do meu computador já 9 49 né o jogo começou às 9 horas então não deu certo eu logo porque saiu o gol muito cedo então não deu certo não deu certo beleza então é isso tamo junto